Eu vim, eu vim, eu vim, embora, eu vim, eu vim Se der um sinal, não me conta nada, na cidade da lua, atrás da lenda Preciso perder, não posso parar, enquanto eu venho, não dá pra ligar Eu vim, eu vim, embora, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu choro, eu vim, 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 eu choro Eu vim, 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 eu vim Obrigado.